E aí pessoal, vamos falar se vale a pena ou não investir em pré-treinos, aquele suplemento alimentar que tem como a necessidade de te acelerar, te deixar mais animado para o treinamento. Então basicamente eu peguei aqui três marcas, as marcas mais pioneiras aqui do mercado brasileiro. Se você já conhece um pouco sobre nutrição esportiva, acompanha essa parte da suplementação, provavelmente você sabe quais são essas três marcas. Eu basicamente peguei o pré-treino dessas três marcas e peguei os ingredientes, ou seja, o que compunha esses pré-treinos. Então a gente tem de uma marca aqui, de outra marca aqui e de outra marca aqui, tá bom? Eu peguei qualquer sabor, certo? Uma coisa que você já consegue perceber, eu sei que a letra também não está ajudando muito, mas você percebe que os ingredientes entre esses produtos de diferentes marcas são bem semelhantes. Basicamente todos contêm beta-alanina, contém isomaltulose, também conhecida como palatinose, contém cafeína e contém taurina. Alguns outros, outros componentes que também podem estar presentes são a arginina, tirosina e o dexaribose, tá bom? Mas basicamente esses quatro aqui são os que mais compõem esta lista de ingredientes, né? E aí você fala referente à dosagem. Quando você pega a dosagem dos produtos, claro que aqui você também tem uma diferença do tamanho da porção, aqui você fala de 5 gramas, aqui você fala de 10 gramas, aqui você fala de 6 gramas e de 8,4 gramas, então difere o tamanho de um dosador, de outro e consequentemente as concentrações, mas você também percebe que as dosagens também são muito semelhantes. A beta-alanina sempre está próxima de 2.000 miligramas ou 2 gramas, que é a mesma coisa. A isomaltulose, né? Tem uma diferença grande de 0,8 chegando até 5,6. A cafeína de 150, 200 miligramas e a taurina com 1.000 miligramas ou 1 grama, tá bom? Então, aqui, você já consegue perceber que não necessariamente a marca que você escolhe tem uma diferença quando você pensa especificamente sobre a suplementação do pré-treino. Então, assim, por que isso acontece, né? Na verdade, não importa se você escolhe o suplemento pré-treino X ou escolhe o suplemento pré-treino Y, todos eles, no fundo, acabam sendo a mesma coisa. Isso acontece porque a gente tem um órgão, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e ela basicamente, quando você pensa aqui no mercado brasileiro, ela limita alguns ingredientes. Então, você só pode utilizar esses ingredientes. Diferente, por exemplo, quando você compra um pré-treino internacional, que vai ter muito mais outros ingredientes que não são permitidos aqui no nível nacional, tá? Então, já que as companhias, as empresas só têm aqueles ingredientes para trabalhar, então, basicamente, eles só trabalham com aquilo e investem no marketing, né? Eles fornecem aí um novo pré-treino, que é o mais do mesmo. Vamos dar um exemplo clássico aqui, ó. Peguei uma marca, um específico, e esse aqui é um pré-treino antigo deles, e esse aqui é um pré-treino, por exemplo, atual, ou esse aqui é o atual e o outro é o antigo, eu não sei realmente qual que é a ordem. Você percebe que, mesmo parecendo sendo um outro pré-treino, uma outra embalagem, um outro atleta que faz o patrocínio, os componentes são a mesma coisa. Tem beta-alanina, 2 gramas, tem taurina, 1 grama, tem arginina, tem cafeína. O que difere um do outro realmente são as dosagens desses produtos. Então, aqui, por exemplo, em um dosador e meio, você tem 150 miligramas de cafeína. Aqui, em um único dosador, tem 200 miligramas de cafeína. Então, o que eles trabalham? Sobre as dosagens, né? Colocam mais quantidades, concentram mais o produto numa menor quantidade de pó para aparentar que ele é um produto mais forte. Você vai precisar de menos para conseguir atingir a mesma necessidade do pré-treino anterior, mas os produtos, os ingredientes acabam sendo a mesma coisa. Então, basicamente, quais são esses ingredientes, os carro-chefes que remam os pré-treinos brasileiros? Etalanina, isomaltulose, cafeína e taurina. Então, a gente vai falar sobre essas quatro variáveis, esses quatro ingredientes, e vocês tiram em suas próprias conclusões se realmente vale a pena o investimento ou não. Então, primeiro, para começar a falar sobre a isomaltulose, que é a palatinose, eu vou desconsiderar esse ingrediente. Por quê? Porque, basicamente, a palatinose ou a isomaltulose é um dissacarídeo, é uma associação de glicose junto com frutose, convertendo em alimento. É igual você consumir, por exemplo, uma colher de mel para fornecer a glicose, e uma banana para fornecer a frutose. E realmente existem diversos benefícios quanto à suplementação de isomaltulose ou a palatinose, principalmente em atividades físicas, que perduram por mais do que 45, 60 minutos, que aí já acaba sendo recomendada a suplementação de carboidratos intratreino, para você manter, fazer a manutenção dos seus níveis de glicogênio. Só que quando você pega essas dosagens dentro de um pré-treino, são extremamente baixas. 1 grama de isomaltulose, 5 gramas de isomaltulose, isso não é absolutamente nada. Normalmente, as recomendações superam 40, 50, 75 gramas dessa palatinose para ela realmente começar a ter os benefícios. Então, ele está presente mais no pré-treino para auxiliar no sabor e auxiliar também no período de veículo desse transporte dos outros nutrientes presentes, tudo bem? Então, a gente exclui referente à isomaltulose. Nós temos beta-alanina, cafeína e taurina. Então, novamente, talvez se você queira se beneficiar da suplementação de isomaltulose, talvez compensa comprar ela separadamente e ajustar a dose, deixar numa dose que ela realmente vai promover o efeito dela, que seria a melhora do desempenho esportivo e a manutenção dos níveis de glicogênio, principalmente por ter uma carga glicêmica um pouco inferior referente à distrose ou amaltodextrina, tá bom? Então, beta-alanina, cafeína e taurina em dosagens que normalmente são de 2.000 miligramas, 200 miligramas de cafeína e taurina também em torno mais ou menos de 1 grama. Beta-alanina, eu já fiz um vídeo específico sobre isso, são 11 minutos que eu falo tudo sobre beta-alanina, como é que faz para tomar, qual que é o protocolo correto, mas só para fazer um resumão aqui para vocês, basicamente a função da beta-alanina, ela é elevar, aumentar os seus níveis de carnosina e quando você aumenta os níveis de carnosina, você vai ter a função do suplemento. Então, vamos dar um exemplo aqui. É como se fosse a creatina, né? A creatina, às vezes, era um suplemento mais comum do que a beta-alanina. A creatina, você não vai tomar e ela não vai fazer efeito imediato, ela não precisa sofrer um processo de saturação, que você vai tomando, tomando todo dia, tomando todo dia, tomando todo dia, até chegar num certo período de tempo, é quando você saturar as suas células e aí exercer a função. A beta-alanina é a mesma coisa, você vai tomando, 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 tomando para ir elevando os seus níveis de carnosina e quando elevou os seus níveis de carnosina, vai gerar o propósito dela. Então, normalmente, para você conseguir chegar nessa saturação de carnosina, requer pelo menos aí quatro semanas, mais ou menos um mês de suplementação. Então, o efeito dela é crônico, o efeito dela não é agudo. Então, em teoria, você deveria tomar a beta-alanina todos os dias. Você toma seu pré-treino todos os dias. E qual que é a função da beta-alanina? Ela realmente aumenta a sua potência, ela consegue aumentar a duração do exercício, principalmente por elevar a sua resistência. Mas, como eu disse lá no vídeo, é necessário uma certa cronicidade. Caso você goste, por exemplo, do seu pré-treino, o seu pré-treino tem lá 2.000 miligramas de beta-alanina, e você treina cinco vezes na semana, toma segunda, toma terça pré-treino, quarta, quinta, sexta. Só que sábado e domingo você não toma esse pré-treino. Você não precisa desse seu estimulante, só que você realmente precisa da suplementação de beta-alanina para você conseguir auxiliar no processo de saturação. Então, tome separadamente, já que você não quer ficar sem o seu pré-treino, então toma separadamente beta-alanina. Manipula 2.000 miligramas ou compra 2.000 miligramas de beta-alanina para você tomar no sábado e você tomar no domingo, porque ela não vai te dar uma agitação. Ela só vai ajudar no processo de saturação para elevar os níveis de carnosina, porque o efeito dela é crônico, o efeito dela não é agudo, que você vai tomar e já vai sentir o efeito. Diferente, por exemplo, de uma cafeína. No vídeo eu falo que quando referente à dosagem, normalmente no pré-treino você tem 2.000 miligramas, mas os protocolos de suplementação de beta-alanina é um pouquinho mais alta, de 3.000 miligramas ou 3 gramas até 6.000 miligramas ou 6 gramas. E interessante também que eu falo no artigo em específico que quando você pensa especificamente sobre beta-alanina, você precisaria suplementar em cápsulas gastro-resistentes. Quando você suplementa ela em pó, por exemplo, ela pode sofrer um processo de saturação lá no seu estômago e diminuir um pouco o processo absortivo lá no seu intestino. Isso vai gerar um efeito que quando você toma pré-treino em quantidades mais altas, provavelmente você sente que aquele formigamento, principalmente nos ombros, nos membros superiores e inferiores que a gente conhece como parestesia. Então alguns indivíduos gostam dessa sensação de parestesia, dessa sensação de formigamento, mas ela realmente mostra que está saturando o produto e ele está perdendo os benefícios dele. Então lá no vídeo eu falo um pouco mais sobre isso, mas aqui de cara a gente já percebe também que talvez seja mais interessante suplementar a beta-alanina numa dosagem certa, num formato certo e numa cronicidade correta, diferente do que tem no pré-treino. O próximo ingrediente que nós temos é a cafeína. Cafeína também já fiz um vídeo sobre, sete minutos que eu falo sobre referente à cafeína no esporte, mais um vídeo que eu vou colocar também na descrição do vídeo, caso você queira saber um pouquinho mais sobre eles. Mas também um resumão, basicamente quando a gente pensa especificamente no esporte, ela ajuda no salto, no arremesso, na corrida, na força, na velocidade e também ajuda na resistência. Então a suplementação de cafeína, consumir cafeína, seja por exemplo no café, em chás, até mesmo em bebidas, refrigerante que também tem cafeína, ele pode ajudar nesse processo de aceleração. Claro que você vai ter os malefícios quanto ao consumo de refrigerante, mas a cafeína tem realmente um papel bem importante. É interessante quando você pensa, quando você começa a ler os pré-treinos, quando você começa a entender sobre a lista de ingredientes, sobre as dosagens, você percebe que, já que tudo é a mesma coisa, a única coisa que difere um do outro são as dosagens e as concentrações desse produto. Quando ele está se titular ultra, blaster, power, insane, que é insano, cheio de poder, que seja forte demais, normalmente a concentração de cafeína por dose, ela é muito superior àquele pré-treino mais comunzão. Não realmente aparenta que ele é mais forte, porque ele realmente é mais forte, ele tem mais cafeína. Mas aí vem a minha pergunta, será que não é mais interessante, já que a cafeína é um dos responsáveis para melhorar esse desempenho esportivo? Será que em custo não é mais barato você fazer a suplementação de cafeína isoladamente? Fica aí a seu critério. Eu também falo no vídeo que a dosagem de cafeína, normalmente ela varia de 3 a 6 miligramas por cada quilo de peso que você tem. Então o indivíduo de 70 quilos deveria consumir algo em torno de 210 miligramas a 420 miligramas. Superdosar cafeína não vai melhorar o seu desempenho esportivo e só vai promover mais colaterais. E por fim, o último ingrediente que tem o último aminoácido acaba sendo a taurina. A taurina não tem um vídeo sobre, vou fazer um vídeo específico sobre a taurina, mas só para responder aqui também sobre esse ingrediente no pré-treino. Ela é encontrada em carnes, em frutos do mar, em laticínios e realmente quando você pensa especificamente sobre a suplementação de taurina, grande parte dos artigos são feitos em animais. Porque tem um metabolismo próximo, mas não igual ao de humanos. Esse artigo em específico ele fez realmente sobre as associações da taurina na suplementação em humanos e foi verificado que dosagens de 1 grama, ou seja, 1.000 miligramas, que é o que contém nas dosagens do pré-treino, até 6 gramas, que você suplementa 15, 45 minutos antes. Ou até depois desse treinamento conseguem auxiliar no processo de recuperação, naquela percepção da fadiga. Então você consegue aguentar por mais tempo, você aumenta a sua resistência e melhora o seu desempenho esportivo. Só que o próprio artigo ele fala que o ideal seria você suplementar a taurina em cápsula. Quando você suplementa ela em pó, junto com diversos outros compostos, como por exemplo, presentes no pré-treino, não existe tanta literatura para mostrar esses benefícios. Então é mais um suplemento que talvez compensa suplementar de uma maneira isolada. Então, basicamente, isso aqui é realmente se vale a pena ou não investir em pré-treinos. Mostrei para vocês que basicamente os ingredientes que compõem os pré-treinos, que só alteram o sabor e o marketing, basicamente, é beta-lanina, cafeína e taurina. Alguns, por exemplo, tem até creatina junto. E eu falei sobre os três componentes que talvez seja interessante suplementá-los isoladamente. A beta-lanina no formato ideal, numa cápsula gastro-resistente, numa dosagem maior e fracionada ao longo do dia para evitar o processo de parestesia, porque o efeito dele é crônico. A cafeína realmente, ela possui efeitos para conseguir acelerar essa sua agitação, para você ter aquele estímulo para treinar. Só que em compensação também, quando você pensa especificamente na cafeína, talvez seja interessante você suplementar ela de uma maneira isolada, porque em questão de custo, é muito menor. E a taurina também, referente à dosagem, talvez seja interessante você suplementá-la de uma maneira isolada, porque em cápsula parece ter mais benefícios do que no formato de pó. Tá bom? Aí fica a seu critério se vale a pena ou não investir. Mas assim, eu já ouso a dizer que talvez você comprar esses produtos aqui isoladamente saia bem mais em conta, além também de ter muitos mais benefícios. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.